O que é o campeonato? Tiago, depois de um precalço no início do campeonato, é essencial para a própria equipa chegar a mortágua e jogar bem em VAC? Sim, agora é essencial, porque depois de perder em casa, perante os nossos adeptos, a moral vai ser um bocado abaixo, mas vamos trabalhar bem esta semana para chegar a mortágua e ganhar os três pontos, que é mais importante. O facto do jogo ser em peso sintético condiciona o treino e o próprio jogo do atleta? Condiciona sempre um bocado, porque estamos habituados ao rabado, mas não é desculpa. Temos que praticar o nosso futebol igual e lutar. Eles estão mais habituados, mas temos que dar o nosso melhor. O que é que falta ao recreio para não competir os melhores vezes que competirem no jogo final ao longo? Acho que não falta nada, estamos no bom caminho, a trabalhar todos. Acontece, perder é normal, mas felizmente o Agda não está habituado a perder, por isso é que agora queremos rapidamente ganhar o jogo mortágua. Pronto, e basicamente é isso. João, depois do início do campeonato, não da forma como queria, a deslocação mortágua acaba sendo uma deslocação importante até para a equipa conquistar os três pontos. Sim, claro que é. Depois da nossa entrada, não muito feliz, não só pelo resultado, mas também pela forma como estivemos no jogo. Estamos com vontade de jogar novamente para rectificar o que fizemos. E a minha esperança é que no domingo sejamos uma equipa muito mais próxima do que fomos na pré-época. Porque na pré-época fomos uma equipa que mostrou alguma qualidade no jogo, uma equipa competitiva e no primeiro jogo não conseguimos ser essa equipa. Mas eu penso que está dentro de cada um deles o valor e a qualidade que eles têm não desapareceu. Portanto, espero que o domingo seja diferente, que a gente tenha uma boa reação à derrota no campeonato e que possamos fazer um bom jogo. E, acima de tudo, lutar pelos três pontos com mais convicção. O facto de um jogo ser disputado num piso sintético condiciona a preparação da equipe? Não, é óbvio que o mortágua está mais habituado, treina e quando joga em casa joga lá. Mas penso que isso não pode ser a desculpa. Todos eles já jogaram em piso sintético, uns mais, outros menos. É óbvio que nós não treinamos no sintético, nem jogamos. Mas penso que não será essa a desculpa para que as coisas, se correrem menos bem, seja um argumento para nós justificarmos, seja o que for. Portanto, é sintético, temos que nos adaptar, temos que fazer um bom jogo e temos que lutar pelos três pontos. Tivendo o marcar, há algum jogo indisponível? Não, está tudo disponível, o marco pelo castigo. Neste momento, por lesões só, continuamos a ter o André Nogueira, todo o resto do plantel está a treinar.